Blob Talk Radio Confirmo isso mais uma vez Lendo o artigo que a professora Jeanne-Marie Gagneban Publicou na Folha sobre o processo Teles vs Ustra E comparando-o com o currículo da autora Neste, logo após uma impressionante lista de títulos acadêmicos Vem uma lista de 18 teses universitárias orientadas pela referida Clicando os links de cada uma Podemos ler os seus resumos Cujos tamanhos variam de duas a dez linhas Não há um só deles no qual não apareça pelo menos um erro de português Isso dá a medida do que se pode encontrar nos textos integrais das teses respectivas E fornece uma boa ilustração quantitativa Do fato de que nas universidades brasileiras Se pode chegar a chefe de departamento Escrevendo Getúlio com LH Como faz o Marquês de Sader Já a professora Gagneban Que melhor faria se ficasse quietinha em casa Em vez de aprovar teses escritas em português subginasiano Sai dando lições de moral ao país E diz querer a verdade sobre os anos de chumbo Quer nada Se quisesse Pediria uma investigação em regra Da colaboração entre os terroristas brasileiros E o Serviço Secreto Cubano A entidade mais assassina que já existiu no continente Para cada brasileiro armado ou desarmado Que foi morto pela ditadura nacional Pelo menos 50 cubanos Foram assassinados nos cárceres de Fidel Castro Com a solicita cumplicidade moral Dos brasileiros auto-exilados em Cuba Segunda notinha Anúncios que o governo trabalhista de sua majestade Acaba de proibir na TV britânica Em horário acessível às crianças Preste atenção na lista Queijo cheddar Flocos de farelo de trigo Queijo camemberto Bolinhos com cobertura de açúcar Mingau de aveia Maionese Cereais de grãos variados Creme semidesnatado Nuggets de galinha Waffles Iogurte grego Presunto Linguiça Bacon Patês variados Amendoins de creme de amendoim Castanhas de caju Pistache Uvas passas Grozelha Chips de batatinha Azeite de oliva Manteiga Pizza Hambúrgueres Ketchup Chocolate Molo inglês Coca-Cola e similares E soda limonada O que seria das criancinhas Se não houvesse burocratas Zelosos Para protegê-las Contra o pecado da gula Mas cá entre nós Vocês já viram Na Inglaterra ou no Brasil Alguma camisinha Com aviso governamental De que sexo anal Pode dar câncer no reto Ah, isso não Perigoso mesmo É mingau de aveia Terceira notinha O crítico Daniel Pisa Cujo nome parece Estar incompleto E já corrigi Para Daniel Pisa Na bola Ficou ofendidíssimo Com a minha afirmação De que não tem sentido Falar de uma guerra Em bloco Oriente Verso Ocidente Porque, digo eu Aspas O Ocidente Revolucionário Ateu e materialista Está do lado Dos terroristas Fecha aspas Contra isso Ele alega Ele alega Que ele próprio É ateu e materialista Sem por isto Ser um fã De Bin Laden Vários leitores Do seu blog Repetem o argumento Cada um deles Gabando-se De ser o fulminante Exemplum In contrário Que dará cabo Da minha teoria Desde logo É claro Não escrevo Para analfabetos funcionais Que, onde está escrito O Ocidente Revolucionário Ateu e materialista Leem Cada ateu Tomado individualmente No entender Desses imbecis Não pode ter havido Nenhuma guerra Entre os Estados Unidos E Alemanha Já que havia Alguns americanos A favor da Alemanha E alguns alemães A favor dos Estados Unidos Mas a burrice Obstinada Desses sujeitos Não se contenta De ler errado Lê a menos Onde você escreve Ateu, materialista E revolucionário Eles leem Só os dois primeiros adjetivos Ignorando Ou fingindo Ignorar Que o terceiro Está lá Para deixar Subentendido Que os ateus Materialistas Não revolucionários Não se incluem Necessariamente No enunciado geral Isto é Que os seus exemplos Individuais Triunfantemente Brandidos Contra o meu argumento Já estavam Impugnados Impugnados Nele de antemão Com a condição De que fosse lido Por pessoas Alfabetizadas É isso aí gente Está cada vez Mais difícil E dolorosa A tarefa De escrever Para brasileiros Além de você Escrever Você tem que A cada linha Você tem que Explicar para eles O sentido das palavras E você mesmo Tem que analisar Sua frase Porque os coitadinhos Não entendem É uma coisa Medonha Não sei onde é Que vai terminar Isso aí As pessoas Vão terminar Conversando Na base Do au au Miau Ou alguma coisa Assim Mas Vamos lá Uns anos atrás Quando eu escrevi Que A onda mundial De denúncias Contra os padres Contra os padres Pedófilos Era só Uma camuflagem Aliás Era uma dupla Camuflagem Por um lado Era para camuflar A infiltração Do movimento gay Dentro da igreja Que é descrito Pelo repórter Michael Rose No livro Goodbye Good Man Adeus Homens Bons Onde ele mostra Que durante Trinta anos O movimento gay Foi tomando Todos os postos De psicólogos Nos seminários De maneira que Daqui a pouco A seleção De candidatos Ao sacerdócio Tinha mudado Completamente Só gay Entrava É claro Que trinta anos Depois Isso aí tem que Dar algum efeito O negócio Virou uma putaria Mesmo E em segundo lugar Eu diria Que a comunidade Que tem mais pedófilos No mundo Eram os assistentes Sociais da ONU E que isto Ninguém noticiava Não saia Uma linha Isso eu escrevi Os quatro anos Atrás Na época Que eu escrevi Eu recebi Dezenas de cartas Indignadas Dizendo que eu Estava inventando Tudo Como sempre Acontece Muito bem Agora A própria Folha de São Paulo Finalmente Admitiu a verdade E publicou A notícia Novas acusações De abuso Sexual infantil Atingem A ONU Isso saiu No jornal Britânico Daily Telegraph E está dizendo Que esse já é Não é o primeiro Nem o segundo Do caso É o enésimo Caso De abuso De criança Com o agravante De que são Crianças refugiadas Quer dizer Chega Os meninos Pedindo socorro Para essa gente E o que eles recebem De volta É Vocês sabem O que é É o que os assistentes Sociais Tem no meio Das pernas Isso eles dão Para os menininhos De 10 De 12 De 14 Anos Quer dizer Esta é uma comunidade Verdadeiramente criminosa A ONU Eu sempre achei Que ela devia ter fechado Ela não tem a menor Razão De existir Um momento Que está havendo aqui Uma chamada Deixa eu ver Se eu Se eu atendo aqui Alô Quem está na linha Alô Alô Não consigo ouvir Não consigo ouvir O que eu penso Estou falando Depois Tentarei de novo Depois Muito bem Então como sempre acontece Eu já recomendo As pessoas Olha Antes de você contestar O que eu estou dizendo Você trata de estudar Um pouquinho Porque é o seguinte Eu não sou desses camaradas Que opinam na primeira Assim no calor De emoção Acho isto Acho aquilo Eu não sou um opinador Não sou mais um palpiteiro Eu sou um homem de estudo Eu não estou aqui Para brincadeira Meu Deus do céu Se eu digo que a coisa é assim É claro que eu posso me enganar Com todo mundo Posso me enganar Não só na Na investigação dos fatos Mas posso me enganar Na redação Trocar uma palavra por outra Trocar um número por outra Tudo isso aí pode acontecer Sobretudo na Na velocidade do trabalho jornalístico Mas De modo geral Eu quando falo as coisas Estou muito bem documentado Quer dizer Agora as vezes as pessoas Não você não deu a fonte Fala Se eu for dar a fonte Em cada artigo Metade do artigo É só a citação de fontes No jornalismo Isso não é exigível De maneira alguma O jornalismo não é um Trabalho acadêmico E depois O jornalismo em princípio Ele tem fé pública Se o jornalista Falou tal ou qualquer coisa É porque ele tem a fonte E em caso de necessidade Ele revelará Mas esse pessoal Tem muita pressa De sair contestando Eu digo as coisas E eles Ah não é assim Não é assado Porque olha Falar é fácil E como dizia Dirty Harry Opinião é que nem bunda Todo mundo tem É muito fácil Ter uma opinião E dá-la Agora o difícil É você investigar A realidade E dizer alguma coisa Que faça sentido Não por opinião Mas porque é uma realidade Então quando eu escrevi Esse negócio Da pedofilia Dos funcionários da ONU Houve uma gritaria geral Que eu estava inventando Exatamente como No caso do Foro de São Paulo E em outros casos Quer dizer Eu já estou com o saco Cheio dessa leviandade brasileira Que ele diz Acho isso Acho aquilo E já saí contestando A coisa Só porque não gostou De ouvir aquilo E isso é uma nojeira Isso é um Um sinal Vamos dizer De inferioridade mental Absolutamente escandaloso E isso se disseminou No Brasil De tal maneira Que hoje não dá Para ter uma discussão Decente Com mais ninguém Tá certo E no começo Eu tentei Evidentemente Manter uma discussão À altura Mas não tem Com quem discutir Esse pessoal Que está escrevendo Na mídia Hoje é quase tudo Palpiteiro idiota Tá certo Picareta Semi-analfabeta É uma coisa horrorosa Então eu cansei disso Cansei disso E decidi tomar umas lições Com o Alborguete Aquele repórter policial Que faz aquele programa Lá no Paraná Que virou um sucesso E que 80% do programa Constituiria de palavrões Eu acho que essa é a única linguagem Com que dá para falar Com essa gente Para que eles não tenham A ilusão De que nós os respeitamos Porque eu não respeito Essa gente em nada Quer dizer Respeitá-los Seria desrespeitar A verdade Desrespeitar a cultura Desrespeitar a moral E de respeitar A própria língua portuguesa Então tem um rapaz aqui Que escreveu um e-mail Muito amado Muito simpático Ele não gosta muito Do meu programa Mas ele me recomenda Duas coisas A primeira É que eu deixe de fumar E a segunda É que eu não diga palavrões Para não ferir Os ouvidos cristãos Eu digo Olha Primeiro lugar Esse negócio De policiar muito a linguagem Não é uma coisa cristã Isso é uma coisa Mais é da era burguesa mesmo Começa na era vitoriana Porque os autores cristãos antigos Não tinham esse problema Por exemplo Eu li São Bernardo de Clara Val Que é um dos grandes santos da igreja E São Bernardo Quando tem que dizer bosta Ele diz bosta Ele não troca por outra coisa Então eu sigo mais o exemplo De São Bernardo Do que dessas pessoas Tão educadinhas Hoje em dia Quanto mais educado Mais polito Mais sem vergonha Você lê esses artigos Que saem na Folha de São Paulo Diz que eles foram Esse bando de mentirosos Nenhum deles fala palavrão Todos eles são bons meninos Pra mim já cansou isso aí Eu não posso falar dessa gente Numa linguagem respeitosa Porque eu não os respeito mesmo Isso aí é como No debate que eu participei No Rio Grande do Sul Estava lá um senador Emílio Fontana E eu estava falando Umas coisas do governador Olívio Dutra E ele disse Ah o senhor está respeitando O nosso governador E eu disse Mas como Eu não o respeito mesmo Eu não posso Respeitar um governador De estado Que se gaba De ter sido campeão De masturbação Porque ele deu uma entrevista Dizendo que ele fazia Campeonato de masturbação Com os amigos dele Não aos 12 anos de idade 13 anos Mas aos 20 E ele contava isso Não envergonhado Se ele dissesse Olha Você vê como eu sou um idiota Eu até fazia Campanha de masturbação Campeonato de masturbação Com meus amigos Não Mas ele se gaba De que ele era o campeão Como é que eu posso Respeitar o vagabundo desse Não respeito de maneira alguma Bom Daí o Emílio Fontana Ficou quietinho O resto do programa Ele não disse mais Uma palavra Que era exatamente O que eu queria Eu só queria isso Que ele ficasse quietinho E me deixasse falar Porque ele ficou Então O único jeito De tratar essas pessoas É este Vamos ver agora Esta semana Aconteceram duas coisas Maravilhosas A primeira É isso aí Que tem uma estação de rádio Que o prédio pertence ao MST Os camaradas Não pagaram lá Não pagaram as contas em tempo Não pagaram os alugueis O MST foi lá E botou todo mundo pra fora Quer dizer O MST como proprietário Ele é bem mais intolerante Do que os proprietários De terras Que eles ocupam Porque eles vão lá Encosta a bunda lá E não sai mais Ninguém os pode tirar Nem com ordem judicial Os caras saem Agora Se você ocupa Um imóvel deles E atrasa os dias Do pagamento Eles te põem pra fora Quer dizer Eles ficam se queixando De que o capitalismo É malvado Mas os capitalistas Malvados Os exploradores São eles mesmos O MST é o maior latifundiário Que já existiu no país Agora O gozado é o seguinte Como é que este MST Pode ser proprietário Do que quer que seja Se ele não tem sequer Existência legal Não tem registro É só neste país Que uma entidade Inexistente É proprietária Tá certo Ora Enquanto isto O governo continua Protegendo o MST Claro que continua Porque ambos Têm compromisso De solidariedade Mútua Firmado no foro De São Paulo Tá certo Um não vai fazer Um mal pro outro Nem o outro Vai fazer um mal pro um Porque é tudo irmãozinho Entendeu Enquanto isso Vem aqui A notícia No Estadão De que O governo Não divulga mais Os números Sobre conflitos Agrários No país Agora ficou secreto Quer dizer que Quanto mais A violência cresce Quanto mais A arbitrariedade Do MST cresce Menos o governo Quer falar disso E agora Se ele não divulga Os dados Ninguém tem acesso A isso Então virou segredo Isto confirma Uma vez mais Tá certo A minha interpretação Dos acontecimentos Recentes no Brasil Que é o seguinte O governo Mantém uma política Econômica Agradável Ao investidor Estrangeiro Para obter Recursos E disfarçar Camuflar A montagem Progressiva E inexorável Do sistema De poder Ditatoral Que já está Funcionando Informalmente No Brasil Agora o brasileiro É burro E ele Para ver Que essas coisas Acontecem Ele vai esperar Que o governo Mesmo Declara Nós agora Somos uma ditadura Enquanto o governo Não fala isso Eles vão achar Que não tem No país Todo mundo Raciocina Na base De que o Brasil É uma democracia De que está funcionando Não existe democracia Com uniformidade ideológica Entre os vários partidos Isto é a coisa mais absurda Do mundo E segundo lugar Não existe democracia Sem ampla circulação De informações Um país Onde o povo inteiro Não está sequer informado Sobre a existência De uma coisa Como o Foro de São Paulo E agora também Não pode conhecer Os números Do conflito agrário Você não tem liberdade De informação alguma A informação está Sob controle total Do PT Minha gente Quer dizer Isto aí É uma ditadura Com vaselina E o pessoal Está começando a gostar Você está entendendo Ora meu Deus Até onde vai isto aí Até onde irá A burrice brasileira A covardia Intelectual brasileira O medo De enxergar A verdade Olha o que vai acontecer É exatamente O que está acontecendo No Uruguai Onde a justiça Revanchista Já decretou Agora não mais a prisão Mas a morte Do ex-presidente Juan Maria Bordaber Eu não gosto Desse Bordaber De jeito nenhum Mas acontece que Veja você Condenar um negro Por supostos delitos Feitos 40 anos atrás Quer dizer É um sujeito Que está com 90 anos Já está Já está caindo Caindo podre Você vai tirar O negro do hospital Ele nem tem mais condição De entender o processo Já está com Alzheimer Avançadíssimo Para matar Este sujeito Olha Isto mostra Aquele negócio Que Stalin Chamava o longo braço Da revolução Comunista Quando fica com raiva De você Ele não te perdoa Jamais Jamais Ele pode passar 40, 50, 60 anos E quando você imagina Que você pode conviver Democraticamente com ele Você pode ter certeza Que essa convivência democrática Só vai servir Para ele acumular poder E depois de matar Porque esta gente Tem uma ânsia de matar Que é absolutamente Impossível de satisfazer Eles já mataram 100 milhões de pessoas Durante o século XX Não estão satisfeitos Eles querem mais Querem mais E enquanto isso Tem gente na direita Conservadora Gente burra E covarde Que acha que é possível A convivência democrática Com essa gente Não é possível De jeito nenhum Isso aí Convivência democrática Com comunista É o quadrado redondo Não existe Ai, ai, ai Agora Aqui A American Family Association Distribui Um aviso Dizendo que Eu não vi esse programa Dizendo que Bill O'Reilly Chamou Jorge Soros De inimigo público Número um Pô, pela primeira vez Alguém diz a verdade Sobre este sujeito Vocês prestem atenção Porque esse camarada É o financiador De toda a esquerda revolucionária Na América Latina E no mundo Né Agora Vocês não pensam Que esse negócio De covardia E de burrice Perante a esquerda É só no Brasil Aqui nos Estados Unidos Também tem Né Agora, por exemplo Né Teve um Um Deputado Aqui Recém-eleito Um tal de Ellison Ralph Ellison Que Ele disse que Não ia jurar em cima Da Bíblia Porque era muçulmano Então Permitiram que ele jurasse Em cima do Corão Daí O indivíduo Além dele fazer isto Que já é um desplante Porque se cada um Veja Ninguém lá Jurou na Bíblia Por ser o livro Da sua fé Jurou por ser o livro Da fé Majoritária do país Quer dizer Você vai me dizer Que não passou Nenhum ateu Pela Câmara Do Deputado Pelo Senado Nesses duzentos e tantos anos Falava Faça-me um favor E todos eles Ficaram quietinhos E juraram sobre a Bíblia Tá certo Se vai lá Um deputado judeu Ele jura Sobre a Bíblia inteira Novo e Antigo Testamento Nunca já ninguém protestou Nunca ninguém quis criar caso Por isso Tá certo Agora Muçulmano sabe como é É orgulhoso Então Este Sr. Ellison Ele além De Impor esta condição Que os camaradas Covardemente Aceitaram Ainda saiu dando entrevista Dizendo que ele jurou Sobre o Corão Porque o Corão Foi uma obra Muito importante Muito influente Nas origens Da democracia americana Quer dizer Ele está querendo dizer Que aqueles Founding Fathers Todos eles Aprenderam democracia No Corão Né É E Bom Para vocês Terem ideia Veja aqui o que John Quincy Adams Escreveu sobre o Corão Diz ele No século 7 Da era cristã Um árabe errante Da linhagem de Agar Combinando os poderes Do gênero transcendental Com a energia Préternatural De um espírito Fanático E fraudulento De um impostor Proclamou-se O mensageiro dos céus Isso é para você ver Como os pais fundadores Gostavam do Corão Né Agora daí Acharam lá Um O exemplar Acharam um exemplar Do Corão Que pertenceu A Thomas Jefferson E levaram lá Para os feitos Lá em cima Você sabe por que Que o Thomas Jefferson Tinha esse exemplar Do Corão Porque naquela época Ele estava em guerra Com os piratas Muçulmanos Traficantes de escravos Então ele queria Se informar Sobre quem eram Aqueles vagabundos Então arrumou lá Um livro do Corão Quer dizer Você vê que Dizer que isto aí Exerceu uma influência Na fundação Da democracia É de um cinismo Cinismo Sem par Agora Houve até um debate Tem uma página De debate Lá no Detroit Free Press E teve um sujeitinho Lá que Dizem que Nem o islam Nem o cristianismo Fizeram nada Para terminar Com a escravatura Porque a escravatura É natural Na sociedade Do seu tempo Daí eu botei lá Uma observaçãozinha Que vocês podem ver Na http 2.barbaraforums.freep F-R-E-E-P Ponto com Vocês acham lá Esse debate Do Ellison E eu respondi Ao sujeito Seguinte Você está completamente Enganado Sobre a história Da igreja Quando você diz Que nem o islam Nem a igreja Fizeram nada Para acabar Com a escravidão O islam De fato Não fez nada Mas A igreja Foi essencial Para liquidar A escravidão Duas vezes na história No mundo romano E nos tempos modernos Vocês sabem Que a escravidão romana Era bem pior Do que a escravidão Depois europeia Porque o escravo Não podia Casar A procriação Era coletiva Você juntava Homem e mulher pelada Num salão Todo mundo Comia Todo mundo E daí Ninguém sabia Nascia as crianças E ninguém sabia Que era o pai Já se fazia assim Para que não formasse família Porque se formasse família Ia querer propriedade E foi a igreja Que acabou com isso Então daí Continuo eu A escravidão Está no centro No núcleo Da civilização islâmica Como o abolicionismo Está no núcleo Da cristandade De fato A escravidão Tinha estado ausente Nos países europeus Por 11 séculos Quando os navegantes europeus Finalmente chegaram na África E Sob influência muçulmana Se tornaram eles próprios Traficantes de escravos Pelos 3 séculos seguintes A maior parte dos escravos Que vieram para os países ocidentais Não foram Escravizados Não foram aprisionados Por europeus ou americanos Foram simplesmente Comprados de muçulmanos Ou seja A civilização islâmica Foi O Escravizador número 1 E o Traficante de escravos Número 1 De todos os tempos E isto é precisamente A razão pela qual Eles ficam Condenando Falando mal Da escravidão ocidental Eles escondem A sua história Vergonhosa Por trás De um muro De palavras amargas Contra os outros Parece que é um negócio Como é que Anteceder o Lênin Aquele negócio do Xingue-os do que você é Acuse-os do que você faz Em suma É uma vergonha Então Esse negócio de ceder A esse sujeito O direito De Jurar sobre o Corão É um insulto Depois tem outro aqui Que escreve Olha que coisa horrível Vocês ficam falando Dos muçulmanos Mas olha a violência Da primeira cruzada Etc Chama o Papa Que pregou a primeira cruzada O Papa Urbano Segundo Chama de terrorista cristão Ora Daí botei eu lá Essa nota A primeira cruzada Não foi nada mais Do que a resposta Tardia Aos invasores Muçulmanos Que estavam matando E escravizando Cristãos Fazia pelo menos Dois séculos O muçulmano Tem que ser um mentiroso Cínico Para mostrar a civilização Islâmica Como vítima inocente Da agressão ocidental Fazer prisioneiros E vendê-los Era para os muçulmanos Um hábito tão natural Um hábito muito natural Séculos depois De que a escravidão Fosse desconhecida No ocidente Os muçulmanos Na relação Com os países cristãos Os muçulmanos Foram sempre Os primeiros agressores E os primeiros escravizadores E ainda tinham Eram Comerciantes de escravos Oito séculos Eles já eram Comerciantes de escravos Oito séculos antes De que os Já eram os grandes Comerciantes de escravos No mundo Oito séculos antes Que os europeus Chegassem à África E continuaram Praticando a escravidão Até o século XX E quando a Inglaterra Quis acabar com a escravidão Eles reagiram Fizeram guerra Para manter o seu direito A escravidão E outra coisa Nunca houve Um movimento abolicionista No islam Você pode procurar História inteira O máximo que eles dizem Que é para tratar O escravo bem Tratar o escravo bem Eles querem dizer Só uma coisa O Corão proíbe Capar o sujeito Não pode capá-lo Então o que eles faziam Compravam o escravo Levavam num país Muçulmano Mandavam capar E daí levavam para o islã É assim que se explica Vamos dizer A imensa quantidade De eunucos Que havia num país Onde era proibido Castrar os negros E levavam para castrar No exterior E isso que era Tratamento humano Muitos heróis Ocidentais Morreram Lutando contra os Traficantes de escravos Muçulmanos Até recentemente Vocês Por favor Leiam o livro De Murray Gordon Slavery in the Arab World Publicado em 1989 E assim vai Vocês verem que Essa sacanagem Não é só No Brasil Também Essa covardia Agora Aqui nos Estados Unidos Não é só covardia O que permite isso É que Por trás De toda a política americana Tem esta trama De transformar A América do Norte Inteira Num país só Chamada como North American Commonwealth Quer dizer Comunidade norte-americana Então desapareceria Os Estados Unidos O México E o Canadá E viraria tudo Um país só Isto aí É uma ideia Que é promovida Por bilionários E políticos Muito poderosos Aqui E a influência deles Está um pouco Por toda a parte Então é interesse Tudo aquilo Que dissolva Vamos dizer A soberania Norte-americana É do interesse deles E tudo que unifique A América Latina Também é interesse deles É por isso que dão dinheiro Para a MST Dão dinheiro Para o Foro de São Paulo Porque eles querem Destruir a soberania Nacionais Aí e aqui Aqui Agora A Universidade Estadual Do Arizona Já está Ensinando lá Os jovens Preparando os jovens Para que vivam Na Na futura Comunidade Norte-americana Eles já estão dando O fato Para o consumado Então estas coisas São estas forças Vamos dizer Que Facilitam A atividade Está certo De inimigos Internos aqui Porque eles estão Interessados Em derrubar Os Estados Unidos Muito bem Vamos ver Se eu respondo Algum telefonema Aqui Vamos ver Tem umas pessoas Na fila Para falar Vamos ver Alô Alô Epa Também não ouvi nada Vamos ver outro aqui Alô Boa tarde Olavo Boa tarde Quem está falando Paulo Paulo Sim Eu estou falando É da Flórida Ah você mora na Flórida Tudo bem Tudo bem Eu gostaria de saber A opinião Do senhor Com relação A notícia Que saiu no Sunday Times De Londres Que eles falam Que As forças Armadas De Israel Eles estão Se preparando Para um ataque Surpresa No sul Do Irã Eu queria saber Qual que seria A repercussão Geopolítica Desse fato No Oriente Médio Tão Acortumbado Por guerras Hoje em dia Olha É o seguinte Essa notícia Eu não sei Eu li Não tenho Confirmação dela Mas eu acho Que se Israel Não se preparar Para isso Então é louco Porque o outro Já avisou Que vai atacar mesmo Note bem Que Israel Diz que vai Se atacar o Irã É para liquidar Uma Instalação nuclear Lá Mas o Al-Madinejad Diz que vai atacar Israel Não é para liquidar Uma instalação nuclear É para liquidar O país inteiro Ele já prometeu Fazer um genocídio Ora Se alguém promete Entrar na sua casa E matar todo mundo Você não vai começar A pensar seriamente Pelo menos em tomar As armas dele Israel Eu tenho que estar pensando Mesmo nisso Não vejo outra saída Entendeu Por mais que Todo mundo Queira evitar uma guerra Ninguém quer a guerra Mas numa coisa dessa O senhor já está ameaçando Fazer um novo holocausto Que brincadeira é esta Não pode permitir Nem que o nego fale isto No mínimo O que tinha que fazer É entrar lá Com uma operação De comando Sequestrar esse cara E levar para Israel Agora tu vai pagar Pelo que tu falou Porque tu está ameaçando O genocídio A simples ameaça De genocídio Já é crime Pelas leis internacionais Esse camarada É um criminoso Já tinha que ter tirado Ele de lá A tapa E está sendo julgado Que nem Saddam Hussein Você está entendendo Agora Quando você acerta Um desgraçado Desse Fica todo mundo chorando Quer dizer Isso não é brincadeira Esse pessoal Como diria Nelson Rodrigues O fracasso Subiu a cabeça Porque nesses países Todos Você só vê Miséria Miséria Opressão Há séculos Nunca conseguiram Ter um governo Que prestasse Agora eu fico querendo Dar lição ao mundo E até dizendo Que o Corão Inspirou A democracia americana Ora meu Deus do céu Eu conheço um pouco Vamos dizer De cultura islâmica Escrevi um livro Sobre as origens do islâmico O livro ganhou um prêmio Na Arábia Saudita Eu não sou um inimigo do islâmico E sou um estudioso do negócio Eu vejo o seguinte Que o islâmico Tem grandes coisas Na área espiritual O islâmico Tem grandes místicos Espirituais Filósofos Uma coisa maravilhosa Só que é o seguinte Esses aí Os que não foram Para a cadeia Não foram enforcados O que sobrar Foram perseguidos A vida inteira Então A sociedade A cultura islâmica É maravilhosa Mas a sociedade E o Estado São coisas horríveis Eles não tem nada Para ensinar para o Ocidente O Ocidente é que tem Que ensinar para eles Olha se vocês querem Vamos dizer Ser alguma coisa No futuro Se você quer inclusive Voltar as glórias Que vocês tiveram Você trata de aprender A democracia Os direitos humanos A decência Está entendendo Tem que virar gente Em vez de ficar Arrotando grandeza Porra Então Se vai bombardear Essa porcaria Dessa fábrica Tem que bombardear mesmo Acabar com essa brincadeira Logo Vai O que já tem Você vê Os países que tem A bomba atômica Eles tem conseguido Manter um equilíbrio Por pior que esse país ser Mesmo a ditadura soviética Não era constituída De louco Está certo No Kremlin Ninguém queria soltar A bomba atômica Em parte Mas esses caras Eles querem Quer dizer No Kremlin Os caras eram assassinos Vagabundos Céu da mãe Mas não eram loucos Está entendendo Eles não estavam loucos Para morrer Para ir para o céu Porque achar Que você se estourou Assim mesmo Você vai para o céu E vai ter um montão De virgem Para poder comer Isso é Interpretação de merda O jeito que entende Com esse Literalismo Qualquer livro saco É um idiota perfeito E os caras estão loucos Para morrer Para desfrutar Dos prazeres Que eles acham Que vão ter lá Não vão ter prazer nenhum Quer dizer Como dialogar Com esses caras É Não vai Então Minha opinião é essa Bombardeia logo Vamos atender o outro aí Tchau Paulo Obrigado De nada Muito obrigado Alô 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 Quem está na linha aí Alô 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 Sim É Fábio Ô Fábio Tudo bem Beleza Tudo bem Tudo certinho Eu estou direto Ligado com você Pelo Skype Porque não está carregando O site seu Sei sei O Blog Talk Radio Então é o seguinte Queria perguntar sobre isso Que você escreveu no último artigo Da segunda-feira Dessa segunda Sim Sobre o governo mundial da ONU E onde que está essa informação Que é no próximo década Isso aí existe uma Olha Eu não vou poder citar aqui de memória Mas se você procurar nos meus artigos No meu site Eu cito lá uma coisa Que foi resolução da Assembleia Geral Converter a ONU E dar à ONU Poderes de governo mundial Num prazo que eles dão lá Mas seria mais ou menos isso aí No máximo isso aí Na verdade Eu acho que o prazo que eles botavam É menor Se você botar lá ONU E você tiver paciência De botar na ONU Entra na minha parte Procurar na ONU A parede de busca ONU Tá certo Com a Assembleia Geral Você vai ver que isso não é Vamos dizer Não é uma coisa De uma parte da ONU Foi uma resolução da Assembleia Geral Isso é uma coisa oficial Agora no Brasil O brasileiro Ele tá tão burro Ele acha que tudo aquilo Que não seja igualzinho Ao cotidiano dele Ele acha que não existe Quer dizer É o neu que vive No fundo do poço Entendeu E acha que não existe nada Fora do poço Quer dizer É por isso que eu já tô impaciente É por isso que eu já adotei Estilo alborguete Entendeu Entendeu A pessoa Começa a duvidar das coisas Ah já tem que mandar a merda Logo de cara Já cansei de discutir De lavar a cabeça de burro Eu tô ficando velho Um dos privilégios da velhice É você não precisar mais respeitar ninguém Ninguém vai precisar dizer pra você Respeite meus cabelos brancos Eu tenho mais cabelo branco que você Então eles que vão todos a merda É claro que não estou me referindo a você Que é um amigo Alô Fábio Saiu da linha Fábio Alô Fábio Alô Alô Fábio Tá ouvindo Eu estou te ouvindo É claro que não é você que eles estão mandando a merda Você é meu amigo Então se você procurar lá Assembleia Geral Ou ONU Você vai acabar achando Esse é um artigo de uns três anos atrás Correto Eu vou Eu vou Eu mesmo olhar lá No próximo programa eu te digo Tá bom? Tá ótimo Ok Um abração Outro Vamos atender Agora deixa eu dar um aviso aí pra todo mundo O diretor do Blog Talk Radio Um cidadão muito simpático e amável Chamado Alan Levi Telefonou aqui pra mim Dizendo que o programa está tendo uma audiência ótima Muito mais do que eu esperava E oferecendo aqui uma Me colocou em contato com uma pessoa que trabalha lá da área técnica Que me ensinou a colocar uns botões Uns buttons Ali na 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 minha página Olavo de Carvalho ponto org Pela qual vocês terão acesso Duas coisas Primeiro terão acesso direto ao programa Não precisarão discar mais É só que cá ali você já entra no programa direto Eu espero que até a semana que vem Eu já tenha conseguido instalar isso aí Eu não que eu não entendo esse negócio Mas vou pedir pra minha filha Inês resolver isso aí E a segunda coisa É que terá um segundo botão Pelo qual você ouvirá automaticamente O último show transmitido Então aqui publicamente Agradeço A gentileza do senhor Levi E A assistente dele a Amy Que se prontificou a me ajudar nisso aí Então vamos lá Vamos atender mais um aqui Tem alguém na linha agora? Vamos ver mais um aqui Alô? 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 Quem tá na linha? Alô? Alô, Olavo? Eu? Aqui, Alfred Alfred Tudo bem? Alô, o Mentalista Sim, tudo bem Tudo bem Eu gostaria que você comente Esse artigo que O Melão Escreveu faz um par de domingos Aí Ah, eu não li o artigo dele Eu vou ler Eu vou ler e comento no ele Que faz uns artigos muito bons de vez em quando Sim, mas ele afirma Que o Brasil nunca vai ser Socialista Porque Lula nunca Vai permitir isso E que Lula na realidade É o nome de centro Ih, meu Deus do céu Ah Que mal Que que é isso? Até o João Melão já entrou nessa Isso aí é uma covardia mental Primeiro lugar A economia brasileira já é socialista Pelo nível de controle que existe na economia O socialismo não é a posse estatal integral dos meios de produção Porque isso é impossível O socialismo é o controle Quer dizer, o socialismo é uma atividade capitalista mais ou menos criminalizada e marginalizada No Brasil ela já está criminalizada Você não pode abrir uma firma no Brasil Quer dizer, você já é suspeito Você já parece que você é do PCC Tá certo? E 60% da economia nacional já está diretamente na mão do Estado Se você somar todos os outros controles que tem em volta Mas isso já é uma economia socialista É a coisa mais óbvia Por exemplo, vamos supor que eu decida aqui Comprar um computador Um laptop e mandar de presente pra você Chega aí você Vai pagar mais de imposto do que eu paguei pelo computador aqui Você sabe perfeitamente que é isso Quer dizer, isso é um absurdo Quer dizer, a economia já é socialista O que que está esperando agora? Que o Itaçuma dizer Não, agora estamos no regime comunista Ora, meu Deus do céu O João Melão não entende nada de comunismo O João Melão é um político local Ele entende um pouquinho Um pouquinho da situação brasileira Mas ele não tem retaguarda teórica Pra discutir essas coisas E no Brasil O grande mal brasileiro É todo mundo discutir coisa Que não tem retaguarda pra discutir O pessoal não sabe nem a história do comunismo Eles acreditam mesmo Que na União Soviética Houve a posse estatal integral Dos meios de produção Quando nunca houve 50% da economia soviética Continuou em mãos privadas o tempo todo Primeiro oficialmente Durante o tempo da NEP Nova política econômica do Lênin E depois extra oficialmente Por baixo do pano Hoje sabe-se a imensidão Da economia privada soviética Sem a qual aquilo não teria durado dois dias Perfeitamente Então como é que o Melão Ignorando uma coisa dessa Sai dentro do palpite Ora, em segundo lugar O Lula O que o Lula pensa Ou deixa de pensar Não vem ao caso Veja As ideias interessam No caso dos homens Intelectualmente diferenciados Pessoas que vivem de ideias E que são fiéis às suas ideias E tem um compromisso consigo mesmo Agora, o homem medíocre Ele não vive de ideias Ele vive das pressões externas O Lula Não age de acordo Com a convicção dele Ele age de acordo Com a pressão Ele sempre foi assim O Lula era o negro Que mesmo quando era líder sindical Ele deixava o pessoal discutindo Ia tomar cafezinho na esquina Nem assistia as assembleias Quando voltaram Perguntavam O que vocês decidiram Decidimos tal Daí ele vestia a camiseta E saia defendendo aquilo O motivo do sucesso do Lula É que ele nunca discute com ninguém Entendeu? Então ele é o cara Que ele é o maria Vai com as outras E ele sabe jogar com isso aí Entendeu? Então agora Ele fará o que o Foro de São Paulo mandar Ele está entre o Foro de São Paulo Tá certo? E os investidores internacionais Ele agrada a estes na esfera econômica Tá certo? Ao mesmo tempo Onde vai criando um esquema de poder No qual só a esquerda tem chance Então ele está conseguindo agradar todo mundo No momento, né? Só quem percebe a trama toda É que não gosta Mas quem percebe É 0,00% da população Eu vou ser mais dois ou três Então só nós que estamos bravos Porque nós estamos vendo o que está acontecendo Agora a população não vê E acho que o João Melão também não quer ver Tem muita gente no meio Empresarial que tem medo Porque sabe que o burguês é medroso O burguês é cagão Tá certo? Ele não quer ver a realidade Então agora o Melão aderiu também A covardia intelectual Você era só o que faltava Obrigado por me dar esse aviso, viu? Pois não Um abração Vou atender outro aqui Vamos ver mais um aqui Alô? Alô, olá Eu? Aqui é o Fernando Oi, Fernando, tudo bem? Tranquilo? Tudo tranquilo Olá Oi Tá me ouvindo? Tô ouvindo Olavo, eu queria fazer uma... Oi, Olavo Oi Ih, tem dois na linha ao mesmo tempo? É... Não fala os dois ao mesmo tempo Senão eu fico maluco É Diga aí, Fernando É o seguinte, Olavo Não sei se você... Fernando Hoje Sobre uma coisa que aconteceu Sobre o bloqueio do site YouTube Pela Brasil Telecom Ah, eu ia comentar isso Muito bem lembrado Muito obrigado pelo lembrete Esta senhora, Daniela Sicarelli Ela sai trepando em público E depois alega a privacidade Fala, isso é a coisa mais absurda do mundo Né? Você imagina, imagino eu Ali chegar no meio da Praça da Sé Pego lá uma senhorita Né? Fico transando com ela ali no meio da Praça da Sé E digo, ninguém pode olhar É o que ela está fazendo, pô Quer dizer, aquilo que é feito em público É documentável em público E essa coisa tinha que ser exibida mesmo Você está entendendo? Eu, Olavo Oi Assim, eu acho que a questão O pessoal, ele está aí no Brasil Ou melhor, aqui no Brasil O pessoal está levando para o lado errado Eles estão discutindo Digamos assim A moralidade disso Ou se isso é o suficiente ou não Para bloquear o YouTube Mas a questão principal aí Eu vejo que é o fato de o YouTube ter sido bloqueado Tem coisa pior Vou te contar um detalhe E ninguém prestou atenção O juiz informou Que ele não decretou de maneira alguma O fechamento do YouTube Ele decretou apenas a retirada do filme E de repente no dia seguinte aparece A Brasil Telecom Que é aquela empresa que é mãe do Lulinha E ela sai bloqueando Sai bloqueando por quê? Porque o YouTube é o único lugar Onde você tem acesso aos vídeos Que documentam Atos de crueldade Feito por Fidel Castro Feito por esses malditos Norte-coreanos Feito por Saddam Hussein Eles não querem mais Que as pessoas saibam disso Quer dizer, você vê Que na mídia brasileira inteira Notícias sobre crueldade Fez no governo cubano São proibidas Sai uma por ano Uma por ano E assim muito discretamente Desculpa Termine Olavo Que eu gostaria de falar também É que eu estou acompanhando o Fernando Sim, sim, sim Meu nome é Leonardo Eu sou o Conde Lopê de Villanueva Tá sabendo alguma coisa Eu sou aquele cara do Orkut Que fico te enchendo o saco De vez em quando Ah, você é o Conde? Opa Você é o Conde? É Ah, prazer em ouvi-lo Prazer em ouvi-lo Eu acho que eu já respondi o Fernando Você pode fazer a sua observação agora Alô, Leonardo É o seguinte O meu assunto que eu vou tocar agora Oi O assunto que eu vou tocar nesse instante É falar sobre a guerra do Iraque Tá E eu gostaria de um esclarecimento seu Em dois aspectos Aqui no Brasil Nós vemos uma difusão de notícias A respeito sobre a questão das armas químicas E biológicas no Iraque E tem agora uma notícia Dicada pelo Estado de São Paulo A respeito de que o parlamento iraquiano Está tentando, digamos, criar uma lei Em que as petrolíferas norte-americanas e inglesas Digamos, explorariam, digamos, o petróleo iraquiano Com um percentual de lucro de 75% Você tem, assim, alguma informação a respeito disso? Olha, então, nessa última notícia eu não tenho O que eu tenho é o seguinte Primeiro Todas as companhias petrolíferas foram contra a guerra Segundo A Halliburton não ganhou um tostão lá até agora Você está entendendo? Quer dizer, tudo isso é um bando de mentira Eu recomendo para você um livro de um surprete chamado Richard Miniter M-I-N-I-T-E-R É um jornalista Aqui o livro chama-se Disinformation Não deixem de ler este livro A primeira coisa que ele mostra lá É que dizer que não havia arma química no Iraque É uma mentira Ele dá lá a lista das armas químicas A lista que ele dá é suficiente para acabar com a América Isso que já foi aprendido Agora, acontece que o seu George Bush É um negro que conspira contra ele mesmo Tudo que ele faz de certo ele mesmo esconde Você está entendendo? Ele não é capaz É outra coisa Ele é um senhor muito corajoso para esse negócio de guerra Mas perante os inimigos locais dele aqui Ele é de uma covardia atroz Ele deixa os caras mentirem E ele não responde a nada Ele é um sujeito que tem mania de fazer tudo em segredo Porque acha que isso é muito esperto E esperto nada Ele está se ferrando todo Porque não sabe se defender Não sabe tomar uma posição firme Perante inimigos Que na verdade são traidores Ele continua tratando esse pessoal do Partido Democrático Como se fossem patriotas Como se todos estivessem interessados em salvar o país Não estão nada Eles estão interessados em afundar Agora, é aquele negócio de ver É tipo João Melão Você está entendendo? Quer dizer, não quer ver o perigo E não quer ver a maldade É um negócio dos macaquinhos O macaquinho não ouve Não ouve, não vê, não fala Isso é política de avestruz Tem muita gente no Partido Democrático Oi Olavo, por falar em política de avestruz Uma coisa que você tocou interessante Uma coisa que me deixa perplexo Muito preocupado aqui no Brasil É que nós estamos vendo Uma cordilheira militar Digamos assim Ligada à Venezuela À Bolívia Os grupos de guerrilha da América Latina Praticamente se armando Se for possível Contra o Brasil Ou qualquer tipo de democracia latino-americana Ah, e os comandantes das três armas Achando isso lindo Eles estão loucos para bater com a teneza Pongo Chaves Esse general Chiquinho do PT O sonho dele É ser ajudante de ordem do Hugo Chaves Esses caras são uma vergonha Para as Forças Armadas Eles querem mesmo entregar tudo O que mais me deixa perplexo É que, por exemplo Eu sou filho de militar Eu converso assim Eu já tive uma leve conversa Com o meio militar E tem gente que ainda acredita Que nós vamos ter guerra Contra os Estados Unidos E não contra um país Digamos Governado por um próprio ditador Que está se declarando A hegemonia da América Latina Está declarando que A Venezuela é hegemônica Tanto no aspecto militar Como político Quer dizer É uma cegueira total E o Hugo Chaves chega aí Poupindo na mesa E o Lula diz Amém Está certo? Porque se você for fazer Uma competição De força De personalidade O Hugo Chaves é louco E tem muito mais força De personalidade Do que o Lula Quer dizer No enfrentamento entre eles O Hugo Chaves ganha fácil Quer dizer O Lula não tem cacifre Para disputar com esse cara E o Lula sempre foi obediente O que o Foro de São Paulo Decidia Ele obedece Obedece porque senão Os caras dão um tiro nele Eu já escrevi isso Há muito tempo O Lula não tem liberdade De governar Está certo? Ele é office boy Do Foro de São Paulo Está certo? E por outro lado Existe esse interesse Desses grandes investidores Grandes banqueiros Internacionais Que estão interessados Na unificação política Da América Latina E que portanto Estão ajudando O Hugo Chaves também Então aí junta a fome Com a vontade de comer É com Quando junta A força do capital Vamos dizer Com a força da demagogia Fala Ninguém segura Eles juntam Um bando De banqueiro Internacional Com essa comunidade Da América Latina Ninguém segura Agora No Brasil Não é um verdadeiro Debate político O verdadeiro debate político Tem que discutir Essas coisas Essas realidades E não esses formalismos Essas idiotices Essa desconversa Que é só o que a gente vê Aí na mídia brasileira Então muito bem Agora eu peço licença Para vocês Que eu vou responder Alguns e-mails Aqui Porque o pessoal Dos e-mails Está sendo Está sendo Meio prejudicado Neste programa Eu vou Agora eu vou Encerrar Muito obrigado Olavo Obrigado eu Vocês estão ajudando Demais Tem um e-mail Aqui É um e-mail De filosofia Fernando Antônio Rio de Janeiro Ao iniciar a leitura Da sabedoria Das leis eternas Topei com a nota Do texto Que afirma Que René Guenon Designava por metafísica Algo diverso Da metafísica De Aristóteles Esta seria No entender De Guenon Uma ontologia geral Que é um estudo do ser E pelo que entendi Mário Ferreiro Santos Vai pelo mesmo caminho Muito bem O problema é o seguinte Se você pegar O livro de Aristóteles Que é chamado Com o nome de metafísica Que ele chamava apenas De filosofia primeira E que mais tarde Recebeu o nome de metafísica Ele não é de fato Uma metafísica Ele é apenas Um estudo da estrutura Do ser Ao passo que a metafísica É mais definida Mais propriamente Como o estudo Da possibilidade universal Isso não quer dizer Que não haja Uma metafísica de Aristóteles Porque Aristóteles Tem observações maravilhosas Sobre a questão Da possibilidade universal Mas estão espalhadas Até na poética Tem observações Muito interessantes E para algumas delas Eu chamei a atenção Numa nota Do meu livro Aristóteles Em nova perspectiva Mas que curiosamente Embora Aristóteles Seja conhecido Como autor De um livro Chamado a metafísica A metafísica dele Não está lá Está certo Agora No Mário Ferreira dos Santos O Mário Ferreira dos Santos Tem obras e mais obras Do que seria metafísica No sentido estrito Tal como definido Pelo Guénon Estudo a possibilidade universal A isto ele dedicou A melhor parte Das energias dele Nessa série final De dez livros Que começa Com a sabedoria Dos princípios A sabedoria Dos seres Filosóficos E o quanto mais Leio isso Eu vejo que o Mário Foi um dos maiores Filólogos do século XX Senão o maior Justamente por isso É desprezado no Brasil Porque o Brasil É como aquela Espanha miserável De que falava O poema do Antônio Machado Que Envuelten sus andrajos Desprecia Quanto ignora Quer dizer Envuelta Vestida de farrapos Ela despreza Tudo o que ela ignora O Mário Ferreira dos Santos É grande demais Para o Brasil Ele é maior Do que o Brasil Ele não é apenas O maior dos brasileiros É maior Do que o próprio país O país não o comporta O país não tem Envergadura Para A grandeza Para comportar A grandeza Deste Deste Grande pensador Que foi o Mário Ferreira Agora Circulou por aí Uma opinião Do Miguel Reale Dizendo que o Mário Ferreira Era Um divulgador Filosófico Bom Acontece o seguinte Eu conheço o Miguel Reale Foi um grande amigo meu Adorava o professor Reale Ele conheceu o Mário Na Juventude E leu os livros Que o Mário escreveu Sobre Nietzsche E algumas polêmicas E fez sobre Poudhon E etc E ali você Até o ponto Em que ele conheceu A obra do Mário O Mário era isso mesmo Era um escritor Filosófico De divulgação Muito divulgação De altíssimo nível Claro Mas era divulgação Acontece que o Mário Aos 40 e poucos anos Acho que 43 anos Ele estava dando Uma conferência E de repente Ele parou a conferência E falou Desculpe minha gente Eu tenho que ir pra casa Que eu tive uma ideia E daí ele se trancou E escreveu Mais de 40 livros No prazo de 16 anos O suprassumo Da genialidade filosófica Esta parte O professor Reale Não conheceu nada Não leu uma linha Ele nem sabe Que isso existe Mesmo porque A maior parte desse Ficou inédito E está aparecendo Apareceu Da série final Saíram só os três primeiros E não chegaram a ser vendidos Porque imprimiu E o homem morreu No dia seguinte Então o Mário É o grande desconhecido Do Brasil Agora O professor Reale Não conhecesse naquela época É desculpar Mas tem gente Que até hoje Fica falando aqui Lê os livros do homem Sobre Nietzsche Diz que é um divulgador Filósofo Divulgador filosófico É a mãe O Mário É o grande filósofo Do Brasil O grande filósofo Da América Latina É uma glória intelectual Da qual nós devíamos Nos orgulhar Devia ter estátua Para esse homem Deveria ter institutos Subsidiados pelo governo Para editar as obras dele E no entanto Nós estamos aí lutando O tempo todo Sem dinheiro Sem recursos Sem auxiliares Sem coisa nenhuma Para poder fazer edições decentes Como eu fiz Da sabedoria das leis eternas Porque com a obra do Mário Não é questão de você Pegar os textos E publicar Não Os textos são rascunhos Você tem que fazer edição Quase edição crítica Dos textos Você tem que restaurar Os textos Um por um Colocá-los na condição A restauração crítica Quer dizer Você tem que conferir Um texto Todos os originais Que existem Você tem que conferir O vocabulário dele De cada texto Com o de outras obras E fazer uma coisa decente Então Está aí Respondido O e-mail Do Fernando Antônio Deixa eu ver Mais algum aqui Eu estou Cada vez mais preocupado Com esse negócio De e-mail Porque o número Do que a gente pode Responder É ínfimo Vamos ver aqui Poxa Tem tanta coisa Vamos ver aqui Vamos ver aqui Felipe Não tem sobrenome Terminei de ler o livro Ideas Have Consequences De Richard Weaver No livro ele afirma Que o início do declínio Da civilização ambiental Foi no final do século XIV E é bem representado E é bem representado Por William de Ockham Olha Se você concorda com ele Em parte Em parte Porque ele joga Toda O livro É um livro brilhante E muito importante Na história do conservadorismo americano Mas o Weaver joga Toda a culpa No nominalismo Está certo E veja Eu não acredito Que As doutrinas Possam ter Uma influência Tão grande Pelo seu conteúdo Ao ponto De liquidar Uma civilização Mas quando você vê A forma A estrutura interna Do modo de pensamento De Ockham A estrutura interna Não está Não está exposta Ela está subjacente Na obra Isto é o que fica É como Ver a influência subliminar Quer dizer O conteúdo pode ir embora Mas a forma A forma da mente Do negro Essa se propaga Como um vírus De computador E acontece Que o Guilherme De Ockham Ele Usou sobretudo O critério Empirista O empirismo É impossível Está certo Qualquer Suíte que diga Para você Que é um empirista Ele está mentindo Suíte que diz Eu só acredito Na experiência Isso é uma bobagem Porque o que você Pode conferir Por experiência Própria É mínimo Mínio Mínio Você sempre Depende De um contexto Cultural Está certo Você depende Da herança cultural E dentro Da herança cultural Você pega um pedacinho O outro E você confere Pessoalmente O resto Você tem que ir Na confiabilidade Intrínseca Do diálogo humano Está certo Agora O William de Ockham Ele conseguiu Meter na cabeça Das pessoas Essa ideia Essa presunção Empirista Está certo E todo mundo Acredita que é Empirista Empirista É uma coisa Que o senhor Pode dizer Que é Mas ele nunca é Está certo E então Eu também Dato do Guilherme de Ockham Ao começo De alguns processos De generescência Porém Mais por esta Coisa De o indivíduo Proclamar posições Que ele na prática Ele não pode sustentar Está certo Quer dizer O senhor está dizendo Uma coisa E fazendo outra Porque ele não percebe Que a proposta dele É irrealizável Está certo Depois do Guilherme de Ockham Muitos filósofos Caíram Nesta Nesta Mesma Esparrela E acabou Configurando o fenômeno Que eu chamo Da paralaxe cognitiva Que é Vamos dizer O eixo Da experiência real Do sujeito Vai para um lado E o eixo Da elaboração teórica Da construção teórica Dele vai para o outro Quer dizer Ele está falando Daquilo que ele não vê E ele vê as coisas Das quais ele não fala Quer dizer Uma espécie de abismo Abismo Perceptivo É uma coisa É uma coisa muito grave Que é o assunto Da pesquisa Que eu estou fazendo Muito bem Eu acho que não dá tempo Para responder É mais nada O nosso tempo Acabou Lamentavelmente Então Eu agradeço Muito A atenção De todos E até a semana Que vem Estaremos aqui Normalmente Às 8 horas Horário de Brasília Agradeço A todos Agradeço Ao senhor Alan Levi E a Amy A ajuda Que estão dando Para o programa E a todos Que tem prestado Atenção E tem me suportado Valentemente Um abraço A todos Obrigado